Música Muito interessante, muito importante saber, em linguagem pascal, não existe, não existe, tá certo? A função pré-definida é x elevado a expoente y, certo? Para qualquer x que eu dei, para qualquer y, por exemplo, 3 elevado a 9, não tem como fazer explicitamente, né? Essa função 3 elevado a 9, 3 elevado a 9, tá certo? Então, existe S, S, Q, R, T, que é a raiz quadrada, tá certo? E assim existem outras funções, tá certo? Mas não existe x na y, como é que a gente contorna isso aí? O x na y, tá certo? Pode ser contornado como sendo igual, vamos colocar o igual aqui, na verdade. Você vai definir uma operação, que na verdade vai substituir o que você quer, que é o x elevado a y, tá certo? Então, você vai definir isso aí como sendo igual, igual a exponencial de y, tá certo? Multiplicando, isso aqui é a operação de multiplicação, o ln de x, função ln de x existe, tá certo? Existe S, Q, R, T de x, que é a raiz quadrada de x, tá certo? Raiz quadrada de x, existe ln de x, mas não existe x na y. Então, se eu colocar, para calcular x elevado a y, para cada vez que eu encontrar essa necessidade de calcular o x elevado a y, tá certo? Sendo dado x, sendo dado y, eu vou substituir isso aqui por isso que está aqui, tá certo? Então, agora nós precisamos saber se isso que está aqui realmente corresponde a isso que está aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, será que fecha, vou trocar a caneta aqui, será que fecha se eu escrever x na y como sendo igual a... Esse exponencial aqui é E, na verdade, E na y, vamos explicar agora aqui por ln de x, deixar mais simples, tá certo? O expo aqui, para nós, é o E, tá certo? E, essa aqui é a maneira de colocar E, E elevado a um certo M. Isso aqui é igual a expo, expo M, expo M, tá certo? Expo M, tá certo? Esse exponencial M, E elevado a potência M, tá? Onde E é o número neperiano, tá? 1,7 alguma coisa. Bom, será que isso aqui é verdade? Nós temos que ver agora. Então, vou aplicar o logaritmo dos dois lados, então. O ln dos dois lados, ln de x, y, tá certo? Para ver se mantém a igualdade. Aqui, ln, isso aqui, de E na y, ln de x, tá certo? Então, aqui, logaritmo, seja neperiano ou não, de x elevado a potência y, que é nosso alfa, tá? Então, isso aqui é y, ln de x, tá certo? Do outro lado, nós vamos ter o quê? ln de E elevado a qualquer potência, me devolve a potência. Então, isso aqui é y, então isso aqui é o y, y, vezes o ln de x, tá certo? Fechou o y igual a ln de x, ok, né? Ok. Se fechou essas contas, é porque realmente eu posso expressar x elevado ao y, sempre que eu necessitar, por as funções que eu conheço na linguagem pascal, que é logaritmo natural e o expo, que é elevado a alguma coisa. Tá ok? Eu já fiz isso aí muitas vezes, sempre há, às vezes, a necessidade. Como é que eu vou fazer isso? Na calculadora faz, calculadora faz x elevado a y, tá certo? Para cada x que você der, para cada y que você der, faz aquela operação x elevado a y. Numa linguagem pascal, o que deveria estar lá dentro, já bem definida, né? O que é x elevado a y, tá certo? Mas ela faz, embutido nela, né? Ela faz essa operação de logaritmo e ela faz essa operação exponencial. A partir do momento que você constata que isso aqui pode ser substituído por isso, acabou. Ok? E aí E aí E aí E aí